Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários abaixo que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre a Joelma Barros, em que ela desmente canais mentirosos de fofoca, falando que ela separou de Bimendes. Bom galera, ela não se separou de Bimendes, né? Bimendes está trabalhando na obra e talvez o dono da obra não deixe ele filmar, né? Então o senhor Bimendes, né? O marido da nossa amiga Joelma Barros, ele está trabalhando em uma obra, né? Então ele está sem tempo de participar dos vídeos da Joelma, né? Está sem tempo de estar com vocês, né? Todos os inscritos do canal Bimendes e também da nossa amiga Joelma Barros, que é uma pessoa maravilhosa e que eu gosto muito dos vídeos dela, né? Uma pessoa bacana, uma pessoa simples, humilde, diferente de muitos de Raim Isabel, que não tem humildade, né? Muitas pessoas em Raim Isabel têm que ter humildade, assim como o senhor Marcelino, é uma pessoa humilde, A dona Jeane, é uma pessoa humilde, a Joelma Barros, humilde, também tem a Iranete Vaqueira, uma pessoa humilde também, que eu também gosto da nossa amiga Iranete Vaqueira, né? E muitas pessoas têm que aprender que nem Joelmas, que nem o senhor Marcelino, que nem a Iranete Vaqueira, ser humildes, né? Ela sempre trouxe com a simplicidade, com a humildade, que não se separou do seu marido Bimendes, Inclusive, ela está muito bem no casamento, e ela disse que se tivesse separado, o primeiro a saber eram os inscritos, né? O primeiro a saber eram os inscritos, né? E ela falou que não se separou do Bimendes, né? Não se separou do Bimendes, está junto e misturado, né? Com o nosso amigo aí, firme e forte, né? Com o nosso amigo Bimendes, ele apenas não está podendo gravar, Porque está muito tarefado, muito trabalho, e às vezes não tem tempo de fazer conteúdo para o YouTube, né? Às vezes ele está sem tempo, porque ela falou que está sem tempo de gravar no canal dele, e está sem tempo de participar do canal da nossa amiga Joelma Barros, uma pessoa bacana e maravilhosa, né? Sempre simples, trazendo atualizações, explicando todos os fatos, né? Que tem muitos canais que às vezes inventam mentira, né? O único canal que você deve confiar, que traz informações verdadeiras, que vocês podem confiar, é o canal do nosso amigo comentarista, né? Um canal confiável, que traz sempre informações através de vídeos, e também o nosso canal da nossa amiga Rainha, né? A nossa amiga Rainha Madu Prado, né? Nesses canais vocês podem confiar, que é um canal verdadeiro, que traz informações verdadeiras, né? E com informações através de vídeos, né? É o nosso amigo do canal comentarista, que sempre traz informações através de vídeos, e é um canal verdadeiro, o canal da nossa amiga Rainha Madu Prado também, que traz informações, e é um canal verdadeiro. Nesses dois aí, vocês podem confiar, porque as informações que vêm através desses canais são fontes seguras, são fontes confiáveis aqui, e também do canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Qualquer atualizações, qualquer novidade do canal da Joema Barros, qualquer novidade que surgir lá de Rainha Isabel, a gente traz aqui pra vocês informações através aqui do nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Vá lá desse apoio, né? A nossa amiga Joema Barros, o canal comentarista e o canal Madu Prado, que são canais top de linha, canais maravilhosos, canais verdadeiros, que traz também as melhores informações de Rainha Isabel, tá certo? Tá bom, galera? Vá lá desse apoio a esses canais maravilhosos, tá bom? Tá certo? Um ótimo domingo abençoado a todos vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? E a gente vai estar sempre trazendo novidade, né? Trazendo novos temas, novas atualizações aqui no nosso canal Adriano Araújo, vídeos variados. Valeu, aquele abraço. Tampo.